E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Eu sei as suas obras que nem és frio nem quente Tomara fora frio ou quente Assim porque és morno e não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Como diz rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compre ouro aprovado no fogo para que te enriqueça E vestimentas brancas para que te vista E não apareça a vergonha da tua nudez E unjo os teus olhos com colírio para que vejas Eu repreendo e castigo a todos quanto amo Se pois zeloso, arrependa-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo E ao vencedor lhe darei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Senhor te louvamos pela tua palavra, te adoramos Podemos assentar em nome de Jesus Cristo Toda verbalização da palavra de Deus Toda verbalização da palavra de Deus O propósito é religar a criatura ao Criador Toda mensagem de Deus tem a finalidade de religar a criatura ao Criador Quando eu digo que o propósito de Deus é religar a criatura ao Criador Eu quero que você entenda que Deus, o Senhor Ele perdeu o contato com o homem Quando o homem desobedeceu as suas orientações primárias Quais são as orientações primárias de Deus E que o homem desobedeceu Fazendo com que o homem perdesse assim A acessibilidade ao trono, ao Deus Israel A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia E que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas E Deus então começou a chamar a existência Tudo quanto existe E tudo que Deus ordenou e predeterminou Veio a existir segundo a sua verbalização Depois que Deus fez todas as coisas A Bíblia diz que viu Deus que era bom Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Deus então pega no barro, na matéria E constrói o boneco Adão Quando Deus constrói Adão Ele assopra em suas narinas Dando-lhe o fôlego de vida, a alma vivente E a Bíblia diz que Deus introduz Adão dentro do jardim No Éden E dá para Adão a oportunidade de participar do grande projeto da criação Qual é a participação de Adão no projeto da criação? Deus mandou Adão dar nome para tudo que existe E Adão foi dando nome E Deus foi registrando em cartório da eternidade E confirmando os nomes que Adão dava Depois que Adão nomeou tudo quanto existe A Bíblia diz que Deus, o Senhor, viu que não era bom que o homem ficasse só Deus então adormeceu Adão E a palavra de Deus diz que Deus tirou da costela de Adão e fez Eva E quando Deus esperta Adão, Eva está do seu lado E a Bíblia diz que Deus, o Senhor, dá para Adão e Eva a oportunidade de habitarem dentro do jardim do Éden A oportunidade é essa de habitar no Éden e governar todas as coisas Gozar do privilégio de ter a face de Deus na viração de cada dia De comungar com o Senhor sem ter que oferecer sacrifício Sem ter que fazer expiações Porque não havia pecado Não havia transgressão Não havia iniquidade Por isso o Criador tinha livre acessibilidade A criatura E a criatura tinha livre acessibilidade ao Criador Quando Adão e Eva moravam no jardim do Éden As plantas não apodreciam Os frutos não criavam fungo As águas não tinham poluente Eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden Eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden O tamanho da fruta, o tamanho do abacaxi, o tamanho da melancia A polpa da maçã, a polpa da manga A consistência da pera Eu queria que você imaginasse comigo as águas do Éden Águas cristalinas, águas limpas, águas puras Não tinha poluente, as nuvens A grama verde, não existia cardo nem espinho Total equilíbrio dentro do jardim Mais que esse equilíbrio Eu queria que você imaginasse comigo a formosura de Adão A postura de Adão Adão de uma forma eretra, equilibrada Eva com a boa aparência Adão com a boa aparência Eu queria que você imaginasse comigo os cabelos de Eva A queratina do cabelo A face de Eva Eu queria que você imaginasse comigo a postura de Adão Quando eu falo de Adão, quando eu falo de Eva A minha mente vai um pouco mais longe Porque Adão e Eva são frutos que não tem característica cromossômica e biológica Eva não vem de um cruzamento genético Adão não vem de um cruzamento genético Eles não possuem azim, azão, bezim, bezão Eles são criados por Deus Gerados pela mão de Deus Eva é uma mulher que não foi gerada na placenta Não teve que engatinhar Não teve que trocar os dentes Eva não teve que aprender a andar Porque já nasceu na estatura correta Adão não teve que aprender a falar Porque já nasceu falando Deus colocou as palavras na boca de Adão Adão e Eva são os cinetes da perfeição Habitando dentro do jardim Com plena comunhão Mas mais que a formosura de Eva Que a beleza de Adão O que me chama a atenção é que na viração de cada dia Deus pairava sobre o jardim E o criador falava com a criatura E a criatura ouviu o criador Quando a criatura aproximava da viração de cada dia O criador ia lá ver a criatura E o prazer do criador era falar com a criatura Comunhão, intimidade, santidade, liberdade de Deus para com Adão E liberdade de Adão para com Deus Só que o tempo foi passando Naquele lugar de estabilidade Aquele lugar de estabilidade Aquele lugar de conforto Aquele lugar de paz A Eva vai acostumar com aquele lugar E a pior coisa que tem É quando nós acostumamos com o ambiente Quando nós acostumamos com o local A pior coisa que tem É quando se torna normal vir ao templo Normal orar Normal ler a Bíblia A pior coisa que tem É quando nós se tornam comum demais Deixa de ser adorador E começa a ser alguém que está já Afiado, acostumado A estar dentro do templo E Eva entrou na rotina E entrou naquela Naquele mesmice E um belo dia Eva estava desocupada no jardim E ela deu ouvido para o conselho da serpente E a serpente orientou Eva Pedagogicamente Para que Eva comesse do fruto Que estava no meio do jardim Que Deus havia dito Que não era nem para olhar E nem para comer E Eva persuadida Convencida Convencida Pelas palavras da serpente Eva então vai tomar do fruto Vai comer do fruto E quando Eva come do fruto Ela pede a inocência Adão aproxima Eva oferece Adão também come A inocência vai embora E a Bíblia diz que eles descobriram Que estavam nu A primeira coisa que Eva perdeu Foi a inocência A primeira coisa que Adão perdeu Foi a inocência Quando a inocência vai embora Aí vai embora a santidade Quando a pureza da mente vai embora Aí já não tem mais acessibilidade ao céu Porque nós temos a mente de Cristo E a mente de Cristo Não é a mente pornográfica Não é a mente imoral Não é a mente cheia de imundiça A mente de Cristo é a mente santa E se nós temos a mente de Cristo O que ocupa o nosso pensamento Não é aquilo que o mundo oferece O que ocupa o nosso pensamento É aquilo que Deus predetermina O nosso pensamento é ocupado Por aquilo que vem do céu A mente de Eva perdeu a inocência A mente de Adão perdeu a inocência Quando eles perdem a inocência Na viração do dia A Bíblia diz que Deus vai chegar no jardim Quando Deus chega no jardim Adão e Eva estão escondidos Eles se esconderam Porque sabiam Que tinham perdido a inocência Amado ouvinte Que Adão agora Ele comeu do fruto Eva comeu E eles perderam a comunhão E por que perderam a comunhão? Porque perderam a inocência E a palavra de Deus vai dizer Que o Senhor vai passar no jardim Quando Deus chega no jardim Adão e Eva estão escondidos Porque uma coisa que o pecado faz É afastar o homem da presença de Deus O pecado faz o homem ficar com vergonha O pecado tira do homem a autoridade Tira do homem o brilho Tira do homem a ousadia Adão e Eva agora Estão sem ousadia Dentro do jardim Deus chama Adão e diz Adão Quem te fez saber que estava nu? E Adão vai dizer A mulher que me desse Me deu do fruto para comer E eu comi Deus chama Eva e diz Eva o que fizeste? Eva diz A serpente me enganou E eu comi Deus coloca Adão Eva e a serpente em pé E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem E Deus vai dizer de seguinte maneira Adão porque tu ouviste a voz da mulher E comeste do fruto Por tua causa a terra produzirá cardos e espinhos Deus vai dizer para Eva da seguinte maneira Porque deste ouvido a serpente Aumentarei tua conceição a dor de parto O teu desejo será para o teu marido E ele te governará Deus irá para a serpente Porque fizeste isso Enganaste a mulher Tu arrastarás e comerás pó para sempre E Deus então vai expulsar Adão e Eva E a serpente do jardim Deus vai expulsar Adão e Eva E a serpente do jardim Eu entendo aqui Que Deus decide tirar Adão e Eva E a serpente do jardim Porque Deus não vai dar guarita Para quem é desobediente Deus não vai dar casa Para quem não é submisso Deus não vai dar proteção Para quem não sujeita a sua voz Deus não vai dar cobertura Para quem não anda na sua presença O que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus é acolhedor Acolhedor de quem? Quem obedece a voz dele, ô glória Eu quero dizer que Deus é provedor Provedor de quem? De quem anda na presença dele, ô glória Eu quero dizer que Deus é supridor Supridor de quem? De quem obedece a voz dele E anda na presença dele O que você quer dizer? Você quer dizer que nem todo mundo É filho de Deus? É isso Então você pegou a senha Se você entendeu isso Porque nem todo mundo É filho de Deus Então toda a humanidade Não é filho de Deus? Não, não, não Deus não tem filho no baile funk Deus não tem filho no carnaval Deus não tem filho na boate Deus não tem filho na jogatina Deus não tem filho na casa de prostíbulo O que você quer dizer? Então quem são aqueles que estão no carnaval? Quem são aqueles que estão no baile funk? Quem são aqueles que estão no prostíbulo? Se não são filhos de Deus O que eles são? Eles são criaturas de Deus Eles foram criados por Deus Mas rebelaram contra Ele E quem é filho de Deus? Filho de Deus é quem come do pão Quem bebe do cálice E quem anda na presença dele E nós precisamos dizer essa verdade Essa verdade está sendo maquiada Essa verdade está sendo maquiada E está sendo escondida Alguém está dizendo que Marçom é filho de Deus Alguém está dizendo que Macumbeiro é filho de Deus Alguém está dizendo que Espírita, livre, pensador É filho de Deus Só que eu vim como profeta Para essa geração para dizer Que eles não são filhos de Deus Eles podem ser simpatizantes de teu Simpatizantes do teu amigo, da tua amiga Mas filhos de Deus não é Porque filho de Deus É aquele que obedece a voz de Deus E a Bíblia diz que aquele que se declara Amigo do mundo Se institui inimigo de Deus É inimigo de Deus E não amigo dele Vem comigo por favor Vamos lá, vamos andar Preste atenção na mensagem Preste atenção A palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira Que Deus expulsa Adão Eva do jardim E quando Deus expulsa A raça humana vai proliferar Mas antes da expulsão Deus vai dizer Eu colocaria inimizade entre a mulher e a serpente Entre a semente da mulher e a semente da serpente Essa lhe ferirá a cabeça E aquela lhe ferirá o calcanhar A semente da mulher ferirá a cabeça Da semente da serpente E a semente de repente feriria o calcanhar Da semente da mulher E a Bíblia diz que Deus expulsa do Éden Ele diz que da semente da mulher nasceria um Que esmagaria a cabeça da serpente Depois que Deus expulsa Adão e Eva do jardim Gera-se Caim e Abel A Bíblia diz que Caim mata Abel Irmãos Sabe que a humildade abre porta E eu vou te dar um conselho aqui Quando você estiver fazendo qualquer coisa na sua vida Se você não souber, pergunta Se você tiver dúvida, pergunta E se alguém estiver explicando Seja humilde para ouvir Vem comigo por favor, vamos lá A Bíblia diz agora que a descendência abrahâmica está crescendo na terra Quando essa descendência está proliferando Crescendo na terra A palavra de Deus diz que vai crescer a raça humana Deus o Senhor lava a terra Através do dilúvio Quando Deus lava a terra através do dilúvio Deus vai abrir aliança com Abraão Aliança abrahâmica de Abraão Vem Isaac De Isaac vem Jacó De Jacó vem José José é traído pelos irmãos e vendido para o Egito Dentro do Egito José trabalha na casa de Potifar Da casa de Potifar José vai para o cárcere Do cárcere José interpreta o sonho de faraó Do sonho de faraó José assenta na cadeira Da cadeira morrem três faraó De José vem Moisés Moisés vai casar com Zípora Zípora é filha de Getro Getro quer dizer Heuel Heuel quer dizer amigo de Deus O primeiro filho de Moisés vai receber o nome de Gerso Gerso quer dizer Deus me ouviu no tempo da minha calamidade A Bíblia diz que Deus manda Moisés, Arão, Miriam Até o Egito Moisés vai ser o veículo que Deus vai usar Para tirar o povo do jugo de faraó Através de Moisés o povo atravessa o deserto Moisés caminha com o povo 40 anos Moisés impetra a bênção mosaica sobre o povo Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti Que sobre ti levante o Senhor teu rosto E te dê a paz Moisés morre Deus levanta Josué Josué e Caleb conquista a terra Caleb fica com a região de Catesbarneia A Bíblia diz que agora Deus vai falar através dos juízes Entre os juízes Deus levanta Jefité Deus levanta Gideama Deus levanta Ruth e levanta Sansão Sansão é aquele jovem que apaixonou por Dalila Dalila é aquela mulher que perverteu o caminho de Sansão A ponto de perder a visão E morrer nos escômodos A Bíblia diz agora Que Deus e o Senhor vai falar com o seu povo Através do ministério sacerdotal No período sacerdote Eli era um Na casa de Eli estava Ofini e Fineia Dentro do templo Estava a Arca da Aliança Dentro da Arca da Aliança Estavam os pães da propiciação Os pães da propiciação A vara de Arão e a taba da lei Nesse período que a Arca da Aliança estava ali E que Eli era sacerdote E que Ofini e Fineia eram sacerdotes Subia de Ramar Um homem chamado Elcana Casado com a mulher chamada Ana Esta Ana não podia ter filhos E Elcana recebeu Penina Penina dava filhos de Elcana Porque Ana não gerava Naquele período que Ana subia Ana começou a orar na ponta do altar Quando Ana orava Eli interpretou que ela estava bêbada Liberou uma palavra Ana desceu em Ramar Com a bitoca e Elcana Deus abriu a madre de Ana E Ana disse Se for um varama Eu vou dar para o Senhor A Bíblia diz que nasceu um menino Cujo nome foi dado Samuel Samuel foi posto dentro do pórtico Samuel é o último juiz E é o primeiro profeta Quando eu falo que ele é o último juiz Ele finda um ciclo E abre outro período Esse Samuel que é o primeiro profeta Vai ungir Saul o rei Eleito pelo povo Que vai buscar a jumenta de papai Saul é ungido rei Nesse período que Saul é rei Saul começa a guardar ovelhas E não obedece a ordem de Deus E não obedece a ordem de Deus Deus rejeita Saul E manda Samuel na casa de Jessé Quando Samuel chega na casa de Jessé Jessé apresenta seus filhos Entre os filhos vai vir Eliab Abinadab e Samar Que fazia parte do exército Saul A Bíblia diz que nenhum dos mancebos Que compareceu Perante Samuel Foram ungidos por ele Mas Deus mandou perguntar Por boca de Samuel A seu pai Ao pai de Davi Se havia acabado os mancebos E a Bíblia diz que Jessé diz Ainda tem o menor Davi comparece Davi é ungido Quando Davi é ungido Ele volta para cuidar das ovelhas Davi volta para cuidar das ovelhas E fica 14 anos aguardando o cumprimento Deus cria uma situação Para que Davi entre em evidência No vale da lei Em pé do vale da quem 1 Samuel capítulo 17 O exército Saul estava na fileira Para lutar contra Golias Os filhos de Jessé estavam lá Eliab e Abinadab e Samar Davi vai levar pão e queijo Para os irmãos Pão para os irmãos Queijo para Saul Quando Davi chega no vale Davi depara com o desafio de Golias E a Bíblia diz Que Davi prontamente Vai aceitar enfrentar Golias Quando Davi enfrenta Golias Davi vence Golias no vale Recebe Nical por esposa Jonathan por cunhado Saul por sogro Davi vai morar no palácio E exentar a casa do pai dos impostos Davi agora Aguarda o tempo Saul morre Jonathan morre Davi assume o trono Quando Davi assume o trono Davi faz um exército De 40 homens Que eram completamente desordenados Sem perfil E levanta os seus valentes Entre os valentes Davi Estava Urias e Eteu Urias e Eteu Era casado com Betseba A Bíblia diz De certa feita Davi não foi a peleja Visualizou Betseba Desprovido de roupa E desejou Trouxe e coabitou E a Bíblia diz que Davi Então arquitetou A morte de Urias e Eteu Urias e Eteu É morto Davi traz Betseba No palácio De Betseba Davi tem Salomão Davi morre Salomão edifica o templo De Salomão Vem Joroboão E Rooboão De Joroboão E Rooboão Vem as 12 tribos Das 12 tribos Levanta-se um rei Chamado Acabe Em Israel Casado com a mulher Chamada Jezabel Jezabel é filha de Etibaal Etibaal não teve filho Consagrou Jezabel A sacerdotisa Do outro lado em Judá Está o rei Chamado Jeusafá A Bíblia diz que Esta Jezabel Ela traz os postes ídolos O incenso Com o altar Abaal Para dentro de Israel Nesse período Deus levanta um profeta Chamado Elias Elias O tesbita de Gileade Elias não tinha O teu nome Da árvore genealógica Citada No livro das crônicas Nem dos reis Mas quando ele surge No contexto de Israel Ele profetiza Que não vai chover E três anos E seis meses Não chove E as mulas Estão morrendo O pasto secando A água acabando E Acabe Queria matar Elias De Elias Vem Eliseu Elias é levado No céu Com carro de fogo Eliseu Se torna profeta Eliseu Deixa os seus bois Deixa as suas terras E vai cuidar Da obra de Deus De Eliseu Vem Jeú Jeú vai ser aquele homem Que vai passar com um carro Sobre Jezabel Vem comigo por favor A Bíblia diz agora Que os profetas Estão em evidência Entre os inúmeros profetas Em evidência Na Císio Um profeta Que me chama a atenção É o profeta Isaías Conhecido como Profeta messiânico É o profeta Que mais fala Da vinda do Messias E da manifestação Do Filho de Deus O livro de Isaías É chamado de Mini Bíblia O profeta Isaías Profetizou cerca De 684 anos Antes de Jesus nascer O profeta Isaías É chamado de Mini Bíblia Porque tem duas divisões A Bíblia tem 66 livros Isaías 66 capítulos A Bíblia tem duas divisões Isaías tem duas divisões A Bíblia se divide Em 37 livros 39 livros Que compõem o Velho Testamento E 27 livros Que compõem o Novo Testamento O profeta Isaías É dividido Em 39 profecias Antes o Messia E 27 profecias Período Messia E pós-Messia O profeta Isaías É chamado De livro apocalíptico Porque Isaías Tem visão em metafísica E transcendentais Depois de Isaías Deus vai fazer sinal E maravilha Por intermédio De inúmeros profetas Profeta que me chama a atenção Daniel Ezequiel Homens diferenciados Homens cheios Da virtude Da graça Da glória de Deus Mas rompendo o ciclo do profeta Terminando o período profético Deus vai usar Malaquias E Malaquias vai dizer E a vós outros Nascerá o sol da justiça E sereis soltos Como o bezerro da estrebaria E saltareis de alegria Quando Malaquias diz Que a vós outros Nascerá o sol da justiça E sereis soltos Como o bezerro da estrebaria E saltareis de alegria Malaquias está fazendo a luzama A vinda no Messias Depois de Malaquias Tem uma página branca Entre Mateus E Malaquias Aquele período É chamado de período Do silêncio Cerca de 430 anos Que Deus fica sem falar Com a humanidade Nesse período De silêncio Para romper o mesmo Deus vai mandar um anjo A uma virgem Despojada com o varão Da tribo de Davi Cujo nome da virgem Era Maria E o anjo vai bater na porta No sexto mês de gravidez De Isabel Isabel era esposa de Zacarias Evangelho de Lucas Capítulo 1 Verso de número 24 No sexto mês O anjo Gabriel Bate na porta de Maria E quando Maria abre a porta O anjo lhe sauda Dizendo Paz seja contigo Dentro do teu ventre Tu conceberás E darás a luz a um filho E lhe pôr leal O teu nome de Jesus E este será grande E reinará para sempre Sobre o trono de Davi O teu pai E o teu governo Não terá fim A Bíblia diz Que Maria diz Como acontecerá isso Sendo que eu sou virgem Eu não tenho relação Com homem algum O anjo disse Descerá sobre ti O Espírito Santo E a virtude do Altíssimo Te cobrirá Com a sua sombra E o ente que detinha de nascer Será chamado filho Do Deus Altíssimo Aquele mês Era o mês de seis De dervidez de Isabel Isabel era esposa de Zacarias Zacarias era sacerdote Quando Zacarias entrou na recâmara Para adorar O anjo Gabriel Apareceu para Zacarias E falou Zacarias Isabel Tua mulher está grávida O que nela é gerada É um varão O nome do varão Será João Zacarias disse E como será João O nome do meu filho Sendo que não tem João Na minha casa O anjo disse Ficarás mudo Porque não cresce Na ordem divina Zacarias saiu mudo Da recâmara Passaram-se mais três meses Isabel deu a luz Quando a criança de Isabel Nasceu A parteira pegou no colo E disse É um menino Quando a parteira Levantou dizendo É um menino Isabel perguntou Para Zacarias Qual será o nome Zacarias escreveu Numa taba O nome será João Ou glória Quando Isabel leu Que o nome era João Ou glória Isabel leu O nome da criança É João A língua de Zacarias Soltou E quando a língua De Zacarias Soltou Zacarias saiu pulando Cantando e dizendo A minha alma Bendiza ao Senhor E o meu espírito Enaltece Ao meu Salvador Porque Deus Está visitando A humanidade A Bíblia diz Que passa-se Mais três meses Uma estrela cai em Belém Quando a estrela Cai em Belém Três magos Três reis Vão atrás da estrela Levando incenso Mirra e ouro Quando eles chegam No local A criança está Numa estrebaria Numa manjedoura O anjo aparece Para José e diz Manda Eles voltarem Por outro caminho E leva a criança Para o Egito Porque Herodes Vai tentar matar O menino A Bíblia diz Que Jesus é levado Para o Egito Os reis Voltam para sua terra Herodes mata Toda criança De dois anos Para baixo Tentando matar O Messias O anjo do Senhor Aparece Para José e Maria E diz Leva a criança Para Nazaré Nazaré Está no norte De Jerusalém Jerusalém É uma junção De palavras Jeru É um sufixo Salém É um prefixo Jeru Quer dizer cidade Salém Quer dizer paz Jerusalém Quer dizer cidade Da paz Jesus é levado Para Nazaré No norte De Jerusalém Jesus está crescendo Na casa de Maria Enquanto isso O tempo da ovacana Está sendo guardado Quando eu falo Que Jesus estava crescendo Deus me traz a memória O que o apóstolo Paulo Escreveu em Filipenses Capítulo 2 Verso 7 em diante Quando Paulo diz Porque sendo ele Deus Ele não usurpou Ser como Deus Antes esvaziou-se a si mesmo De toda a sua glória E foi humilde Até a morte Morte de cruz Pelo que também Deus O exaltou Sobre maneira Ele deu um nome Que está acima De todo nome Para que é o nome De Jesus Todo joelho Se dobre No céu Na terra Ou debaixo da terra Vem comigo por favor Jesus está crescendo Em Nazaré Enquanto ele cresce Em Nazaré Eu queria que você Imaginasse comigo Maria Vendo Jesus em casa E olhando para a criança Dizendo Essa criança Nasceu sem José Encostar a mão em mim Eu queria que você Imaginasse Maria Pegando Jesus No colo E dizendo Parece um menino Mas é Deus Tem jeito de menino Mas é Deus Já vou pregar A glória Tem rosto de menino Mas é Deus Eu queria que você Imaginasse Maria Olhando nos olhos De Jesus A glória E quando ela Dentro dos olhos Dele Ela diz Parece uma criança Mas é o criador Da humanidade É o verbo Que se fez carne O glória É a promessa Do profeta Isaías O glória É a palavra De Gênesis 3, 15 e 16 O glória É o cumprimento De tudo Que Deus havia dito Que ocorreria Para salvar a humanidade E eu queria que você Imaginasse comigo Jesus com dois anos De idade Dois aninhos Arrastando pela casa E Maria Vendo ele andar Dizendo Deus está andando Aqui dentro de casa Feche os seus olhos Por favor Me perdoe Que eu não estou Com minha voz Muito boa Eu gosto muito De pregar Eu vim poder pregar E é por isso Que eu fico preocupado Com o som Eu não me preocupo Muito com Mídia Estátua Eu me preocupo Em pregar Estão muito preocupados Em pregar Porque essa pode ser Uma das últimas oportunidades Quem sabe o Senhor Vem amanhã Ou vem hoje À noite Quem sabe Esse é o nosso Último culto Aleluia Eu ando pela casa Eu sinto que eu não sou daqui Eu ando pela rua Eu sinto que eu não sou daqui Vem comigo por favor Eu queria que você imaginasse Comigo Jesus com cerca De dois anos de idade E Maria olhando Para ele andar Dentro de casa Jesus começa a nascer O primeiro dente na boca Peraí O criador da boca Está brotando dente O criador das palavras Está aprendendo a falar O criador do pé Está aprendendo a andar Nazaré era cercada Por prostíbulo Era uma cidade Desprezível É por isso que Quando Felipe encontra Com Natanael Natanael diz Porventura pode vir Alguma coisa boa De Nazaré Porque Nazaré É uma cidade ruim Jesus está numa cidade ruim Mas mantém um bom caráter Adão está num lugar bom E não tem um caráter bom Jesus está num lugar ruim E tem um bom caráter Adão não foi gerado no ventre E pecou Jesus foi gerado no ventre E não pecou Glória Adão já nasceu Na estrutura normal E pecou Jesus nasceu Pequeno Glória E não pecou Glória Adão estava Todo dia Glória Ouvindo Deus Face a face E pecou Jesus Cristo Foi separado do céu Quando veio para a terra E não pecou Então o que define o homem Não é o lugar que ele está O que define o homem É o comportamento Que ele tem Glória Tem gente que está em Babilônia E não cai Tem gente que está dentro da igreja E cai Glória Tem gente que não está no Egito E que está no Egito E não cai Tem gente que está no altar E cai É o que você quer dizer Eu quero dizer Que o comportamento É que define quem nós somos E eu quero profetizar Que independente De onde você estiver Você não vai negar O Deus que te chamou Você não vai negar O Deus que te escolheu Eu declaro Que quem define O que você é Não é o lugar Que você está É o comportamento Que você é Eu declaro Que mesmo na fornalha O nome de Deus Será glorificado Através da tua vida Eu declaro Que seja na cova Com leões O nome de Deus Será glorificado Através da tua vida Jesus está crescendo Em Nazaré Dentro da casa de Maria Jesus teve Maria Como mãe E José o registrou Como pai Levou para listar Lembra? Levou para listamento Registrou Jesus possuiu Duas naturezas A natureza humana E a divina Na natureza humana Ele teve mãe Na divina Ele só tem pai Na natureza humana Ele teve fome Na divina Ele é o pão da vida Na natureza humana Ele teve sede Na divina Ele é a fonte De águas vivas Na natureza humana Ele vestiu De pelo de animal Na divina Os seus vestidos São brancos Como a neve Na natureza humana O cinturão Era de couro Na divina O seu cinto É de ouro Na natureza humana Ele montou Uma jumenta Na divina Ele monta Num cavalo branco Na natureza humana Ele foi chicoteado Na divina Ele é intocável Na natureza humana Ele veio de Nazaré Na divina Ele vem dos altos céus Mais ou glória Na natureza humana Ele carregou A cruz pesada Na natureza divina Ele vai carregar A igreja Para glória Na natureza humana Ele foi criticado Perseguido Humilhado Na natureza divina Ele vem montado Num cavalo branco Na sua coxa Tem um manto E sobre o manto Na coxa Está escrito Rei dos reis Senhor dos senhores Para todos Sempre ele é Quando ele está morando Na casa Com Maria e José Ele ainda está Na natureza humana Eu imagino ele Com 12 anos de idade Carregando água No odrem Para José José cortando madeira E levando água A mente de pregador É assim Né Narciso Pregador tem uma mente Muito Pregador vai lendo as coisas E a mente Fica passeando Ilustrando as coisas Eu imagino Jesus levando o odrem Com água Para José José diz Yeshua Traga água E ele vai levando O odrem com água E quando ele chega Pede José Que ele vai entregar o odrem A mão de José Encosta na mão dele E ele dá um sorriso E quando ele dá um sorriso José olha nos olhos dele E com um olhar ele diz Hoje Eu te dou água no odrem Mas eu sou a fonte De água viva Que desceu do céu Maria parte o pão A mesa José dá graça Entrega o pão Para Jesus Quando ele pega o pão Eu imagino ele dizendo Hoje eu como pão Aqui na mesa Mas eu sou o pão vivo Eu sou o pão vivo Eu quero profetizar Que este evangelho Volta para os nossos púlpitos Eu quero profetizar Que o altar das igrejas Das brasileiras Vão voltar a pregar A palavra como ela é O glória Eu quero profetizar Que Deus vai levantar Um remanescente De pregadores Que tem cinto na calça Que não tem medo De falar a verdade Que não prega Para ter fã-clube Mas que prega Para que a igreja Seja admoestada E preparada Para o arrebatamento Eu declaro Que o verdadeiro Avivamento Vai começar a brotar Eu quero profetizar Eu quero profetizar Que haverá uma fome E uma sede Da palavra No meio da igreja Um desejo Pela palavra genuína Eu declaro Que torrentes de água Serão abertas Nos altares Da igreja brasileira E um avivamento Genuíno surgirá Para a glória De Deus Jesus começa a crescer Tomar a estatura E com 30 anos de idade Ele vai subir Para Jerusalém E quem narra Com precisão é João Vem comigo em volta Capítulo 2 de João Havia disse que Jesus Chegou em Canã de Galiléia E transformou a água em vinho Capítulo 3 de João Havia disse que Jesus Pregou para Nicodemos O publicano E disse É necessário nascer de novo Nicodemos disse Como pode o homem velho Nascer de novo Jesus disse É necessário nascer Da água e do espírito Capítulo 4 de João Jesus prega Para a mulher samaritana Próximo ao posto de cá Capítulo 5 de João Jesus passa Pela porta das ovelhas E cura um homem Que tinha 38 anos Que estava na beira Do tanque de Betesda Capítulo 6 de João Ele multiplica peixe Capítulo 7 de João Ele começa a agregar Se discípulos Capítulo 8 de João Ele perdoa A mulher que foi pego Em pleno ato de edutério Glória Capítulo 9 de João Ele começa a mostrar Que ele é videira Capítulo 10 de João Ele diz que ele é o bom pastor E que o bom pastor Dá a vida pelas ovelhas Capítulo 11 de João O seu amigo Lázaro de Betânia Está morto Irmão de Marta e de Maria Ele vai até lá E ressuscita Lázaro Capítulo 12 de João Ele volta em Betânia E assenta na mesa Com Lázaro O ex-defunto Marta e Maria E como então Capítulo 13 de João Ele lava os pés dos discípulos Capítulo 14 de João Ele prega sobre a humildade Capítulo 15 Ele ratifica Que ele é a verdeira verdadeira Capítulo 16 Seu ministério Já está em inovação Já está em profunda intensidade Jesus começa da visão Para cego Fala para muda De são para surdo Fazer paralítico Andar Jesus anda sobre as águas Multiplica pão Multiplica peixe Jesus ordena o vento e a calma Ordena o mar a calma O nome de Jesus Entra no palácio O nome de Jesus Entra na sinagoga O nome de Jesus Está na boca de Herodes Na boca de Anás Na boca de Caifás Eu quero que você entenda Todo mundo que trabalha Incomoda quem não trabalha Todo mundo que faz Incomoda quem não faz Todo mundo que opera Incomoda quem não opera Todo mundo que denuncia Incomoda quem não denuncia E o ministério de Jesus Começou a incomodar E se está incomodando Vai ser perseguido Feche seus olhos Você não está entendendo Quem não incomoda o inferno Não tem perseguição nenhum Na terra Feche seus olhos Quem não incomoda Não tem perseguição Quem não incomoda Virou agora Simpatizante De religiões Que não tem pudor nenhum E que não respeita A santidade de Deus Quem não incomoda Ficou ecumênico Ficou misturado Já viu que agora Estão andando de mão dada Não porque A ética daquele padre Não faz andar com ele Não a ética do pastor É boa Você mantém a ética E o padre idólatra Vai para o inferno Porque você não pregou para ele Você mantém a ética Não é a ética ministerial Eu não vou falar nada com o padre Porque eu respeito A visão dele Você respeita a visão dele Você está perdendo a alma dele Oh glória Porque a vida diz que Fora ficarão os idólatras E ele é o idólatra Ele precisa converter Meu glória Ah não Porque eu respeito O lesbianismo Eu respeito o homossexualismo Não A minha O meu amigo Ela é Minha amiga é lésbica E eu respeito a minha amiga Eu não prego Você é covarde Verdade é essa Porque você precisa Falar para ela a verdade Porque se ela morrer Na prática do lesbianismo Ela não vai para o céu Ah porque o meu amigo É gay E eu respeito o meu amigo Que é gay E eu não vou pregar para ele Entendo o que eu vou dizer Você é hipócrita Você não representa A igreja de Cristo Deixa eu falar claramente Você não representa A igreja protestante Você não tem nada a ver Com a cruz Porque a cruz Nunca comungou com o pecado A cruz nunca concordou Com prática errada A cruz ama o pecador Mas abomina o pecado A cruz ela denuncia O pecado A cruz não condena o pecador Mas ela diz para o pecador Que se ele não arrepender Ele será condenado Pela prática dele Você não tem que Você não tem que condenar A pessoa que está na prática Eu também não condeno Mas eu não posso ser omisso A verdade divina Porque as práticas É que vão condenar As ações E a pessoa fica Naquelas práticas Enquanto ela não é Ô Glória Enquanto ela não é Reprovada Enquanto a igreja Não vem com ousadia Falando a verdade Sabe por quê? Porque o que liberta Não é a simpatia O que liberta É a verdade A vida diz Sede simpático Com o idólatra E ele será liberto Sede simpático Com a lésbica Com o homossexual E ele será liberto Não A vida diz E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Porque se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livre A igreja A igreja não pode Ficar omissa Nós não concordamos Com banheiro único Glória Nós não concordamos Com homem Beijando homem Na praça Mulher beijando Mulher na escola Nós não concordamos Com a perversidade E com a perversão Daquilo que Deus fez Nós somos a igreja De Cristo Importante é que Deus seja louvado Ainda que a nossa Cabeça seja arrancada O nome de Deus Será glorificado Mas sabe o que acontece? Para não ter contra-ataque Prefere ser conivente Para não ter Para não ser Para não ser perseguido Prefere ser conivente Para não sofrer retaliações Prefere ser simpático Só que escuto Para dizer para você Que omissão Também é pecado Omitir a verdade Também é pecado Vocês estão enterrando O talento Que o Senhor te deu Vem comigo Por favor Vamos lá Jesus agora O nome de Jesus Tomou ascensão E tudo que cresce Demais incomoda O nome de Jesus Começou a ser soprado Entrou na sinagoga Entrou no palácio Entrou nos tempos Chegou aos ouvidos Dos escribas Dos fariseus Todo o povo Só falava Jesus 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 O cego está enxergando O surto está ouvindo O paraí está andando O endemoniado está liberto Glória O pão está sendo multiplicado Peixe multiplicado Água Transformada em vinho E alguém dizia Ele andou sobre as águas E outro dizia Pior Ele subiu no monte E transfigurou E a vida diz que Pilates Então Vai ser persuadido A mandar prender Jesus Jesus vai ser preso Vai ser levado Perante Pilates Pilates leva Perante o povo Na primeira instância Pilates manda Açoitar Jesus No pretório Jesus é amarrado É chicoteado É desfigurado Pelo braço Dos soldados insanos Jesus sobe Com a sua imagem Deturpada De tanto apanhar Eles soltam Barrabás E crucificam Jesus Jesus é pendurado No madeiro De um lado Um ladrão Do outro lado Outro ladrão também Alguém diz o bom ladrão Não existe bom ladrão Tudo ladrão Ah não Roubou uma despesa É bom ladrão Ah não Roubou mais despesa É bom ladrão Não É ladrão É ladrão É tudo ladrão De um lado ladrão E do outro lado ladrão também Aí entre eles Vem um diálogo E um diz Nem estando tudo Na mesma condição de Deus Não teme a ele Ladrão Mas foi esperto E ele falou Ele falou Lembra-te de mim Quando entrares no paraíso Aí Jesus Que é perito Em perdoar ladrão Arrependido Ladrão Arrependido É perdoado Ladrão que reconhece Que roubou E que pede perdão E que pede perdão É perdoado E se tiver em vida Ele fala Devolve em dobro Devolve tudo Que você pegou Aí aquele ladrão Nas suas últimas instâncias Virou e falou Lembra-te de mim Quando estiver no paraíso Jesus olhou E achou nele Arrependimento Porque quando Jesus Inclinou a cabeça Jesus não olhou para a casca Jesus olhou para a alma Glória E ele viu o arrependimento Na alma daquele ladrão E falou Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Glória 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 Jesus ajeitou o corpo Na cruz Glória O sangue Entonando a cabeça Banhando os olhos Entrando na boca O pulmão comprimido Pela costela Glória Glória Os pés furados A mão rasgada Glória Jesus olhou para o céu E diz Eloi Lamassa Bactane Que quer dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste E depois diz Tel telestai Está consumado Em tuas mãos Eu entrego O meu espírito Glória E naquela hora Naquele exato momento Jesus tombou a cabeça Oh glória Desceu até a extremidade da terra Como dizem Pedro Jesus desceu até a extremidade da terra Está escrito em Pedro E quando ele chegou lá no céu Oh glória Ele mostrou a mão fraca E falou Está vendo Eu sou aquele que falaram lá no jardim do Éden Eu sou aquele que Isaías falou Eu sou aquele que Moisés anunciou Eu sou o cordeiro de Deus Aleluia Ele desceu lá Tomou a chave da mão do Diabo E falou Diabo Me dá a chave aqui do inferno Colocou o pé na cabeça E falou Está vendo Diabo Eu estou te tomando a chave Porque nem do inferno Tu tem a chave Até aqui tu mora de favor Oh glória Porque até a chave do inferno é minha Tomou a chave da mão do Diabo Oh glória Sepultar o corpo dele Um sepulcro virgem No terceiro dia Quando Maria E outras mulheres foram até o túmulo O sepulcro estava aberto A pedra removida Um anjo sob a pedra sentado Já vou chegar em Apocalipse Tem que finalizar Maria olhou lá dentro Não viu nada Passou na Cícea E Maria disse Onde sepultaram Quem pegou o corpo de Exua Quem pegou o corpo de Exua Rabaxia Eu vim ungir com um coelho do corpo dele Enquanto ela falava O anjo sentado na pedra disse Mulher Por que busca Entre os mortos Está entendendo porque Eu não aceito a opinião de Allan Kardec Conhecido como Rivaro da França Está entendendo porque Eu não acredito Em reencarnação Ou na Baravácia Ebanta Pacalavassulia Aravá sébia Andrabraca Pranassai Levanta Na praia súbia Trevanto Na praia sébia Mulher Por que buscar entre os mortos Aquele que vive Ele já ressuscitou Como dizem as escrituras Ela insistiu Dizendo Onde colocou o corpo dele Para que eu possa vê-lo E quando ela insiste Jesus fala assim Maria Maria Ele não chama de mãe Ele chama de Maria Você está entendendo? Ele diz Maria E depois diz mulher E ela dizia Yeshua Oh Yeshua Oh Yeshua Oh Yeshua Ela reconhece a voz E quando ela aproxima Para o amor Ele diz Não me intoque E não me detenha Porque eu ainda não subi Ao meu pai E ao teu pai Ao meu Deus E ao teu Deus Mas vai Diga aos demais Que eu já Ressuscitei Como diz as escrituras Oh glória Maria Maria deu uma acelerada Saiu correndo Quando Maria Correu para a sinagoga Jesus aparece Para dois discípulos Caminho de Emmaus Um chamado Cleópata E os discípulos Estão caminhando Jesus fala assim De que tratar E pelo caminho E eles falam Porventura Tu és peregrino Em Jerusalém E não sabe A respeito de Jesus De Nazaré Varão valoroso Poderoso em obras Sinais e feitos Grande profeta em palavra E nós achávamos Que ele ia redimir Jerusalém Mas já faz três dias Que ele morreu E alguns dizem Que ele ressuscitou Aí Jesus fala assim Onércios E tardos de coração Para compreender O que diz a escritura A respeito do Filho de Deus E a Bíblia diz Que desde Moisés Até ali Jesus vem narrando Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória E quando chega Perno da aldeia Jesus finge Que vai sair E eles falam Entra E coma pão conosco Quando Jesus parte o pão Jesus desaparece Oh glória E eles correm Para a sinagoga Dizendo Jesus está vivo Eles voltam Para a cidade Ele está vivo Enquanto eles falavam Pedro e André Correu até o túmulo Quando André Chegou primeiro Parou na porta Pedro entrou Pedro viu os lençóis dobrados Quando Pedro viu os lençóis dobrados Pedro diz Jesus está vivo Pedro volta para a sinagoga E diz Jesus está vivo Quando Pedro diz Jesus está vivo Tomé diz Eu só creio Se eu ver a mão furada Se eu ver o lado aberto É que eu creio Quando Tomé acaba de falar A porta estava lá Tinha porta Mas Jesus preferiu entrar pela parede Deixa eu explicar de novo para você Tinha porta Mas ele quis entrar pela parede Parede de pedra Quem sabe da largura Desse púlpito Mais ou menos A porta está lá Maria bateu na porta Entrou correndo Pedro entrou correndo Pela porta Mas aí vem Jesus Atravessa a parede Oh glória Fecha os seus olhos Por favor O meu herói Não usa armadura de ferro Oh glória O meu herói Não fica verde Oh glória Oh glória O meu herói Não joga teia Oh glória O meu herói Não tem uma capa nas costas Nem um S no peito Mas o meu herói Oh glória Teve a mão furada O pé furado O lado aberto Mas o meu herói Venceu a morte Ressuscitou o terceiro dia Subiu ao céu Sentou à direita de Deus E o meu herói Voltará nas nuvens No alarido do arcanjo E no ressoar Da trombeta Jesus atravessa a parede E de xalão E de xalão Donai Pan seja convosco E ele vai direto Sabe aonde Pedro negou Mas ele não vai em Pedro Ele vai em Tomé Que duvidou Porque com Pedro Ele tinha um outro tratado Pedro tem que confessar Três vezes Negou três vezes Tomé tem que reconhecer três Então você depois Pedro Primeiro É com Tomé Passou a parede Foi direto em Tomé Primeiro ele comeu Bebeu Chegou até Tomé E falou Tomé Você falou que só queria Se vesse a chaga E quando ele levantou O vestido Olha pra cá Só pra Só pra Satanás Ficar pipocando de raiva Quando ele levantou O avental Tinha uma brecha Aberta do lado Narcísio Lembra quando ele estava Na cruz Um soldado vem E abre o lado dele Caque Quando o soldado Abre o lado Sabe o que o soldado fez? Ele cutucou A fonte de água Lembra que ele falou Eu sou a fonte De água viva Quando a lança Entrou A água espirrou Ô glória Ele bateu Na veia Da nascente Ô glória E a vida diz Que saiu água E saiu sangue Ô glória E eu perguntei Deus Por que que saiu água E sangue Ô glória Deus falou Joarês Água Simboliza palavra Ô glória Ô glória Purificados pela palavra Ô glória E o sangue Simboliza justificação Vocês são purificados Pela palavra E justificados Pelo sangue Ô glória Ô glória Purificados Pela palavra Ô glória E purificados E purificados É lavados Ô glória Lavados pela palavra E justificados E justificados pelo sangue O que você quer dizer Joarês Em João 17 17 diz Santificai-os na verdade A minha palavra É a verdade Que santifica Ô glória Em Hebreus Diz Que nós chegamos Diante dele Com ousadia Pelo novo E pelo vivo Caminho Pelo sangue De Jesus O eterno E sumo sacerdote Mas em Hebreus Diz Que todo sacerdote Faz expiação Por si mesmo Mas ele Não tem pecado Ele é o sacerdote Real Andou Oramandou Feche seus olhos Por favor Feche seus olhos Por favor A raiva do diabo É que a vitória da igreja Tá no sangue derramado A vitória da igreja Tá na cruz vazia A vitória da igreja Não tá na conta bancária Não tá no carro zero Não tá, meu amado Na prosperidade A vitória da igreja Tá na cruz vazia No sangue quente No caminho aberto Pelo novo e vivo O novo e vivo Caminho aberto Pelo sangue do Cordeiro A vitória da igreja Está à direita De Deus E voltará em glória Para arrebatar Os seus eleitos A vitória da igreja A qualquer instante Apontará no céu No alarido Do arcanjo No ressoar Da trombeta divina E quando ele apontar No céu Eu vou falar Porque Deus Tá mandando O cemitério Vai ter que devolver Todo crente Que tá lá Vai levantar Os crentes Que morreram na água Morreram no fogo Decapitado Crucificado De cabeça abaixo Crente que o corpo Não foi encontrado Vai levantar Com a pedrinha na mão Dizendo glória 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 Jesus agora Mostra o buraco Para Tomé Aquele buraco Lá Só Para a gente que é pregador Aquele buraco Lá É tremendo Porque abriu o lado dele Jesus é a videira verdadeira Ele diz, eu sou a videira verdadeira E vós Os ramos E todo ramo que está em mim Que não dá fruto Ele corta E lança fora Mas aquele que dá fruto Ele limpa para que dê mais fruto ainda Ele diz, vós já está limpos Pela palavra que eu vos tenho falado Ele está dizendo, vocês não são limpos Pela profecia que você recebe no Instagram Pela revelação Você não é limpo pelo pix Que você dá para o falso profeta Você não é limpo pelo copo d'água Que você toma, pelo envelope ungido Pela rosa ungida Você é limpo pela palavra Labravácia Labracalabra súdria Trebrácia Labraváia As igrejas sérias estão ficando vazias Igreja onde o pastor e marido de uma só mulher Está ficando vazia Igreja onde os obreiros passam no crivo Não pode ter duas mulheres Está ficando vazia Igreja onde prega a sã doutrina Está ficando vazia Sabe por quê? Porque o povo quer líder E segundo as suas paixões Quem tem duas mulheres Quer ser liderado por quem tem duas Sabe por quê? Porque sujo não limpa Sujo só suja Eu vou pregar porque Deus está mandando Você está entendendo? Está entendendo? Essa já é a última hora É reta final As igrejas sérias que tem bíblia Que tem escola dominical Que tem culto de ensino Elas tem gatos pingados Agora as igrejas que revelam tudo Que entregam CPF Identidade Tite leitor Corro de roupa Corro de carro Essas igrejas estão lotadas Sabe por quê? Porque o povo está atrás de fábulas Ai Jesus Ai Jesus Alabra vassúria Porque o povo está atrás de fábulas Oh glória As igrejas que estão com jogo de luz Fumaça de neon Tirando o púlpito E colocando tambor Pintando o altar de preto Oh glória Pregadores de cavanhaque Sobranceira feita Oh glória Calcinha apertadinha Camisetinha apertadinha Barbinha cheinha Pastores que fica aconselhando crente na internet Você não é pastor dele Seu pilantra Vai aconselhar o teu crente Para de dar palpite no rebanho dos outros Para de intrometer no rebanho que não é teu Vai cuidar da tua vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou aproveitar aqui Outra coisa que está me deixando chateado Esse bando de crente não tem temor de Deus Que tudo que eu prego Eles editam e colocam só um pedaço E agora passaram a pedir dinheiro com meu nome Hoje recebi uma mensagem aqui Está até aqui no meu telefone Recebi uma mensagem Pastor Juarez O canal tal Já tem um milhão de visualizações E o sujeito está pedindo dinheiro no teu nome Aí ó Colocou o link de uma vaquinha pedindo dinheiro E muita gente já deu Acreditando que é o senhor Aí a pessoa me disse Pastor O que o senhor vai fazer? Como Como antes de agir eu oro E eu já estou orando para isso faz um tempo Já Eu já estou orando para isso há muito tempo Eu me lembrei que Judas também vendeu Jesus Eu me lembrei que Judas Do ministério de Jesus Só queria o dinheiro Os irmãos do águia Isso aí posta Por favor, tá? Vocês postam isso aí Isso aí você pode postar Eu ministrei Eu me lembrei Que do ministério de Jesus Judas só queria o dinheiro E sempre vai ter um Judas Vendendo a palavra para tentar ganhar dinheiro Não quer arrepender Não quer converter Mas quer ganhar like e curtida Através da mensagem que a gente prega Eu não incomodo de postar as mensagens que eu prego O que eu incomodo É fazer capas Colocando a minha foto Com a foto de outra pessoa Como se eu tivesse posto E gerando para mim Luta no mundo espiritual Atrapalhando o andamento da obra Quantas pessoas deixaram de me convidar Para poder pregar Por causa dessas placas Dessas páginas Páginas e capas tendenciosas Tá entendendo? Só que aí no último dia Alguém vai tentar entrar no céu E quando estiver na beira porta Isso aí eu conjecturando Eu vou dizer A pata de mim Vós que praticar iniquidade Mas senhor Eu não fiz nada de errado Você fez sim Você fez sim Você traiu o seu irmão O seu irmão Estava fazendo a obra E você foi em persílio Para que o meu reino Fosse pregado Quem é que vai acertar Com os fake news Quem é que vai acertar Com o pessoal que faz Esse tipo de coisa O Deus da Bíblia E quer saber de uma coisa? Horrível coisa É cair nas mãos De um Deus irado Vamos lá Vamos lá Vem comigo por favor Vamos lá Para a gente finalizar Jesus o lado dele Foi aberto Não é Narciso? Abriu o lado dele Ele está falando Que nós somos os galhos Na videira Agora Nós somos um galho Que não é próprio da videira Porque nós não somos judeus Nós fomos inseridos nele E agora nós temos O direito de judeu Através dele Ele veio para os seus Mas os seus não lhe receberam Mas todos Quando o recebeu Deu-lhes o direito De serem feitos Filhos de Deus Então nós éramos galhos De uma outra espécie Enxertado na videira Quando você vai enxertar Uma orquídea na abacateira O que você faz? Você pega o facão E bate na abacateira Corta na abacateira Quem já enxertou Planta na água? Quem já enxertou? Sambambaia Alguma planta Em uma árvore Vou te explicar Como é que funciona Você vai enxertar Uma planta Em uma árvore Você pega o facão E corta Do lado daquela árvore Corta ali Faz um buraco Abre Aí você pega Aquela outra árvore E coloca ali E amarra um plástico Ao redor Aperta Aí a raiz Daquela árvore Que você colocou Ela vai grudar Na outra árvore E vai alimentar Da seiva Daquela árvore maior Quando o ladrão Quando aquele soldado Abriu o lado de Jesus Ele estava abrindo Uma brecha Para que nós Fossemos colocados ali Fica em pé Nós fomos colocados Do lado dele Abra o braço Nós fomos enxertados ali Quando nós fomos enxertados ali Oh glória Daquele lugar Que saiu água A água é o que? É aquilo que faz A planta crescer E o sangue é o que? É aquilo que justifica A planta Oh glória Então nós fomos enxertados nele E começamos a alimentar Da seiva Que vem dele Feche seus olhos Escuta o que eu vou dizer Aqui pra você Em nome de Jesus Cristo Hoje você está Em Cristo E através De Cristo Você está vencendo O mundo Por Cristo Para morar Com Cristo Na eternidade E depois de um certo tempo João está exilado Na ilha de Pátimos E o livro do Apocalipse Eu falava Apocalipse Quer dizer Revelação Inicia-se assim Eu João Irmão Vosso E companheiro Na tribulação E na angústia E na perseverança Pelo reino de Deus Oh coisa maravilhosa Ele diz Eu sou seu irmão E tudo que estou passando Oh glória É pelo reino de Deus Eu João Irmão Vosso Na tribulação E na angústia E na perseverança Pelo reino de Deus Achava-me exilado Ele diz Eu estava nem exílio Na ilha de Pátimos Entre as minas No meio das pedras Por causa do testemunho De Cristo Ele diz Eu sou exilado Porque eu testemunhei Sobre Cristo E ele diz Quando eu estava Entre as minas No meio das pedras Eu ouvia atrás de mim Uma voz Como a voz De muitas águas Ele diz Que a voz Que ele ouviu Era como a voz De muitas águas Dizendo Joá Joá Ele diz Quando eu virei Para ver Quem falava comigo Eu vi um semelhante Ao filho do homem O seu rosto Era como o sol Não era idêntico Parecia o sol Era como o sol Na sua soberania Os seus olhos Como duas tochas De fogo Os seus cabelos Eram brancos Como a alva neve Da sua boca Saiu uma aguda espada Os seus vestidos Eram brancos Como a neve Sobre os seus lombos Tinha um cinto de ouro Os seus pés Eram como latão Assacalado E quando eu João Tive aquela visão Eu não retive força Cai sobre a palma Da minha mão tremendo E ele estendeu Para mim A sua destra E falou João Não temas Eu sou Aquele que estava morto Mas eis que agora Eu estou vivo João Eu vim para te fazer saber O que está acontecendo O que aconteceu E o que vai acontecer João Os sete castiçais São as sete igrejas As sete estrelas São os sete passores E eu sou aquele Que anda no meio Dos sete castiçais E que carrega nas mãos As sete estrelas E ele disse João vem Que eu te mostrarei E João vai ter a oportunidade De escrever sete cartas E a sétima carta É a carta Que tem gritado Na minha alma E diz assim o texto Diz assim a palavra Do Senhor No livro do Apocalipse No capítulo 3 Verso 14 E ao anjo da igreja Que está Em Laodiceia E isso diz O amém A testemunha Fiel E verdadeira O princípio Da criação De Deus É de João Deixa claro Para a igreja De Laodiceia Que eu sou O amém Eu sou o princípio Da criação De Deus Diga para a igreja De Laodiceia Que eu sou a testemunha O que eu testemunho Testemunha Aquele que presencia Aquele que vê Aquele que assistiu Aquele que tem informações Sobre os eventos Sobre os fatos Oh glória Aquele que tem Na sua faculdade Informações Sobre os eventos Realizados Oh glória E diz Diga para Laodiceia Que eu sou a testemunha Fiel Porque tem testemunha Que é fiel Mas não é verdadeira É fiel A quem lhe contratou É fiel A quem lhe pagou Para manter Aquele testemunho Até o final Ele mantém Aquele testemunho Porque ele é fiel A quem lhe pagou Só que ele diz Diga para a igreja De Laodiceia Que eu sou a testemunha Fiel E verdadeira O princípio da criação E diz mais Eu sei as tuas obras Dizem para Laodiceia Eu sei as tuas obras Que não és quente E nem frio Ele está dizendo Ora você me adora E ora você vai no baile funk É Laodiceia Ora você me adora E ora você faz tudo Que o mundo lhe proporciona Você não é fria E nem é quente Laodiceia E o que que é isso Laodiceia O seu comportamento É um comportamento Que está te tobeando Você está Balançando Está entre dois pensamentos Vamos lá Eu sei as tuas obras Que não és frio Mas não é do mundo Mas não é do mundo Glória Grande que está na terra Mas não é da terra Glória Glória Deus quer que você decida O que você é Ou você adora a Deus Ou você adora as coisas Ou você serve a Deus Ou você serve o mundo Mas Deus não quer que você E eu venha Fiquem em cima do muro É isso que está dizendo Para a Laodiceia Vamos lá Eu sei as suas obras Que não és frio nem quente Assim porque és morno Vomitante aí da minha boca E o texto chave Como diz rico sou E estou enriquecido E de nada tenho falta Sabe o que está dizendo aqui Laodiceia Você diz ser uma coisa Que você não é Você dá um testemunho falso Ao teu respeito Feche os teus olhos É isso Que eu queria dizer essa noite Só isso que eu vou finalizar Está dizendo Laodiceia Você diz ser uma coisa Que você não é Você diz que é rico Mas não é Você diz que adora Mas não adora O seu testemunho Laodiceia É falso É dizer Não conheço As suas particularidades Laodiceia Quem está ao teu redor Conhece a tua aparência Mas eu conheço A tua essência Quem está ao teu redor Laodiceia Te conhece por fora Mas eu te conheço Por dentro Olha que coisa tremenda Com seus olhos fechados Como diz rico sou E estou rico E se não tenho falta Mas não sabes Que és um desgraçado Olha o que eu disse Laodiceia Você é desgraçado Sabe o que é desgraçado? Alguém que caiu Da graça Sabe o que é graça? Graça é favor Imerecível Ele está dizendo Você perdeu A graça Na caminhada Você perdeu A salvação Pela graça Você caiu Da graça Laodiceia És um desgraçado Miserável Pobre Cego E nu Ele disse Para Laodiceia Tudo o que Laodiceia é Nós precisamos De pessoas Que preguem O que nós somos Para que venhamos Ser melhor Do que somos Nós precisamos De pessoas Que preguem O que somos Para que venhamos Ser melhor Do que nós Dissemos Que somos Nós precisamos Ser confrontados Jesus Jesus É confrontar Laodiceia Mostrando para ela O que ela é E pregar O evangelho É isso É mostrar Para o homem O que ele é Longe de Deus Nós temos Que mostrar Para o homem Que longe de Deus Ele vai para o inferno Não tem outro jeito É só a verdade Que arranca a pessoa Do mundo do pecado E traz para a luz E Jesus É a verdade Que precisa ser dita Precisa ser pregada Glória Precisa ser anunciada Glória A vida diz Porque se a verdade Vos libertar Verdadeiramente Sereis livre Glória Conhecereis a verdade Se a verdade Vos libertar Verdadeiramente Sereis livre Não tem como Ser livre Recebendo revelação Do CPF Da identidade Pagando Pix Não tem como Ser livre Recebendo poder E continuando Em adultério Nem tem como Ser livre Falando em língua E continuar prostituindo Não tem como Ser livre Rodopiar Plantar bananeira Agarrar no teto E continuar Andando pelada Seminua Para ser livre Tem que ser Confrontado Pela verdade Do evangelho Eu entendi Por que Deus Me colocou No primeiro dia Porque é igual Que esse trator De esteira Arrancando Toco Arrancando Raiz Arrancando Pedra Meu ministério É isso Nasci sabedíssimo Eu conheço Muito tempo Meu ministério É isso Desde quando Desde quando Me converti Comecei a pregar Meu ministério É isso E se eu tentar Mudar ele Não presta A chamada É essa Mas amanhã Hoje alguns Tocos são arrancados E amanhã A glória Começa a descer Aleluia 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 E domingo Aleluia Você pode vir Com seu cesto Vazio Preparado Que Deus vai encher De pão O teu cesto Para a glória Do nome dele Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Hoje Deus está Arrancando A ferida E mexendo No excremento Oh glória Colocando a mão Lá Deus está cutucando A ferida Para limpar Ela e colocar O remédio Colocar o algodão E amanhã Tira o algodão Coloca mais remédio E domingo Já está curado Aí ele diz Aconselho-te Que de mim Compre ouro Aprovado no fogo Para que te enriqueça Primeiro dizendo Você é pobre Compre ouro Aprovado no fogo E qual é o ouro aprovado no fogo, a presença de Deus, você perdeu a presença, vestimentas brancas para que ativistas, e não apareça a tua vergonha, a vergonha de tudo desce, e unja os seus olhos com colírio para que vejas, aí o 19 ele diz, porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo.